Olá, pessoal, eu sou a Rafa e você está no canal Mania de Artesã. Olha só que fofura essa cabana do Hagrid, do Harry Potter, que a gente fez aqui, ó, pra colocar de decoração de aniversário da Ágata. Olha só, cheia de detalhes, super fofo, né? E é bem simples de fazer, ela tem um procedimento de vários dias por conta de secagem, mas é muito, muito, muito simples de fazer. Com material reciclado, porque é papelão e é bem bacana, tá bom? Oi, gente, eu sou a Ágata e seja bem-vindo ao canal Mania de Artesã. Se você é novo no canal, já deixa aquele joinha, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo e aperta a campainha, hein? E olha só que fofura, eu amei! Quer aprender com a gente? Então, venha com a gente! Bom, gente, eu vou começar falando aqui a lista de material, porque às vezes vocês começam a querer fazer e às vezes não tem aquilo, então é legal eu falar, né? Tem coisas aqui que não era pra mostrar e se eu esquecer alguma coisa, eu coloco na tela, tá bom? Então, vou usar papelão, tá bom? Vou deixar o molde aí, né? Os moldes estão assim, ó, certo? Do jeitinho que eu usei aqui. Vou usar EVA de qualquer cor, palito de sorvete, estou usando acetato, vou usar biscuit, massinha de biscuit, aqui, estou usando aqui de uma cor mais clara, tesoura, vou usar tecas, tá? Vou usar o rolinho aqui, vou usar arame, deixa eu tirar aqui. Estou usando uma cola, uma cola não, perdão, gente, uma tinta PVA marrom escuro, vou usar o cinza lunar, vou usar aqui, ó, clareador ou diluente, pra fazer esse cinza mais claro, tô usando cola preta, tinta preta, e como eu não tinha cinza aqui, e é final de semana não vai ter como contar em nenhum lugar, eu vou usar o cinza com um branco, o preto com um branco, pra poder fazer um cinza mais claro, tá bom? Vou usar aqui também, é, essa cor aqui, que é um marrom mais claro, tá? Marrom. Vou usar tinta preta e branca também, e aqui, ó, os pincéis, tá? Eu tô usando, vou usar um mais fininho, e vou usar esse daqui, que é... Deixa, não dá pra ver a numeração, mas... Aí dá pra ver como são os pincéis, e dá pra você ficar à vontade, pra você poder usar o pincel que você se sente confortável. Vou usar ou graminha falsa, ou pó de serra pra fazer a graminha falsa, tá? Usar aqui cola normal, a cola universal, pode usar a cola de EVA também, só que como eu também não tinha, não encontrei a minha, eu vou usar aquelas ali, e vou usar alguma escovinha durinha, é, pra poder fazer a marcação, tá? Então, vamos começar aqui, pegando os moldes, eu vou começar aqui fazendo, separando os moldes, tá? E aí, eu vou pegar aqui a minha cola quente, pra poder fazer... Pra poder colocar, né? Então, vou começar aqui pela parte da portinha, tô ajeitando ela aqui, né? Vou vir aqui, ó, com a minha parte da janelinha maior, e vou colocar ela assim... Essa portinha, ela tem que ficar na lateral, tá? Ela é a porta principal. Essa daqui, a gente vai começar pela cabana maior. E aí, ó... Posso até ir reforçando aqui, tá bom? Vou reforçar aqui por dentro. A parte da janelinha menor, olha, eu vou colocar lá no fundo, tá? Então, é do outro lado lá, é fortinho. E as demais, a gente vai ir colando. E aí, ó... Bom, agora, pra começar a colocar o telhado aqui, eu vou pegar essas partes do cone primeiro, tá? Do cone, então, assim, vem dessas partes mais acuniladas. E eu vou vir aqui, ó. Eu, pelo menos, acho mais fácil ir fazendo assim. E depois eu vou colocar ali, porque é mais fácil da gente ter a noção da distância, tá? Do que colocando direto ali. Então, eu vou unindo eles pela lateral e fechando, tá bom? Ah, esse trabalho aqui foi inspirado em um trabalho de uma outra artesana, então, eu não sei o nome dela, gente. Porque se ela fala no canal, eu não sei, não prestei atenção. Então, eu modifiquei algumas coisas e trouxe aqui o meu jeito, tá? E os materiais, as coisas que eu usei, as cores de tinta que eu usei, que acaba sendo diferente do dela, né? Um pouco diferente do dela. Obviamente, se eu não tivesse visto o trabalho dela, né? Eu não teria tido essa inspiração, não teria nem... Não saberia nem por onde começar, fazer as férias e tal. Mas, é aqui o meu jeito que eu tô trazendo pra vocês, tá bom? Tem as modificações. O nome do canal é GeekHandy, se eu não me engano, GeekHandy. Mas, é sempre legal. Porque, assim, é bacana, né? Que acho que a gente que é artesã, a gente gosta de ter essas coisas reconhecidas quando a gente faz, né? O trabalho, quando a gente cria, quando a gente dá inspiração pra alguém. Porque nada é... É do nada, né? A gente tem sempre alguém que puxou ali, sempre inspirado no trabalho de outra pessoa. Por mais que seja, por mais original que seja, vai ter sempre... Vem sempre, né? A inspiração de algum outro lugar. Por que eu tô falando isso? Porque, por exemplo, quando eu falo aqui pra vocês... Ah, quando vocês fizerem, posta aqui nos comentários. Me marca no Instagram. Me chama no direct. Não é... Por nada, assim, de... Ah, é pra poder ter mais divulgação. Pra poder dar mais engajamento. É porque realmente é bem bacana a gente ficar... Eu vou saber, eu gosto de ver que foi feito, entendeu? Por alguém. É... Porque a gente não tem noção, quando a gente coloca aqui no YouTube, a gente não tem noção do alcance, né? Não tem noção, assim, se a pessoa fez, se ela só entrou lá no vídeo e não gostou, entendeu? Então, é bem bacana. Então, por conta disso também, é legal a gente acabar falando aí quem é artesã, de quem foi a inspiração. E agora, ó, que eu fiz aqui o cone. Então, eu vou vir aqui o olho. E vou colocar ele. Então, eu vou vir aqui, ó. E vou... Passar a cola. E colocar ele... Aqui. Tá? E aí, essa outra parte aqui, ó. Não precisa se preocupar, tá, gente? Ela vai ser feita da seguinte forma. Vou pegar aqui. E vou... Colar, ó. E pra fazer aqui a chaminé, ó. Eu não vou... Só não vou unificar antes de colocar a janelinha e a porta, se não ficar aqui, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Aqui. E unificar as laterais, né? E aí, eu vou colocar aqui. Aqui, tá? Em algum lugar. E aí, ó. Eu vou passar a cola aqui, ó. Nessa parte que tá... É... Certinho aqui, né? E vou colocar a chaminé assim, tá bom? Agora, em qualquer lugar aqui. Vou fazer agora a mesma coisa na cabana menor. Então, olha lá. Só pra reposicionar aqui com vocês certinho, a parte da porta, ela fica na frente. E aqui ao lado da janelinha, é aonde eu vou deixar sem, ó. Que é aonde vai ter feita a união. Aí, a união vem. Logo em seguida, vem uma... Uma parte normal, tá? Aqui é a parte da janelinha pequena. E aqui é a parte da porta. E depois o restante, é tudo normal. Aí, essa parte aqui também tá difícil de cor de união. Deixa eu colocar o bruxo aqui. Pra fazer a união aqui, essas partes vão ficar separadinhas. Então, a gente vai vir aqui com o papelão. E iremos... Recortar um pedaço que dê pra encaixar ali, tá bom? E vou assim mesmo. Eu vou até colar ele de assim, ó. E aí, depois na altura, eu recorto depois que tiver aqui já coladinho. É só pra mim ter fechado, tá bom? E aí, depois na altura, eu vou fazer a mesma coisa daquele outro lado ali. Agora, eu vou deixar essa parte pra cá. E depois a gente mexe nela, tá bom? Eu vou pegar agora o meu pep do outro lado. E vou pegar a mocinha pra biscuit. E vou fazer aqui, ó. E aí, eu vou vir aqui no colherado nessa parte. E vou, ó, dar o acabamento aqui. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Tchau. E agora eu vou pegar aqui, ó, e vou fazer uma bombinha, vou achatar, vou colocar aqui, e vou modelar o topinho aqui. Vou deixar ele ponte agosto, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa no grande, tá bom? Absolutamente a mesma coisa, vou deixar ele aqui ponte agosto. Bom, nas pedras aqui, eu tirei a chaminé pra poder ficar mais certinho, tá? Depois eu coloco ela de novo. Aí, eu vou pegar aqui, ó, não tem problema da massa ficar mole, o meu, eu recortei quadradinho o GVA, mais ou menos um centímetro e meio, e fui recortando. Bom, e agora, se vocês tiverem cola de isoporeia, vai ficar mais fácil de vocês trabalhar. Mas, como eu estou sem aqui, eu vou usar a cola pente só pra mostrar pra vocês, tá bom? E aí, vocês vão fazendo aí, ó. Eu vou pegar aqui o meu EVA e vou fazer isso aqui. Eu vou recortar em quadradinhos. E aí, eu vou ir sobrapondo eles, tá bom? Vou ir dando a volta aqui. Ou, muita cola quente é que ela pode marcar, sabe? Então, por isso não é legal usar. É legal usar a cola de EVA mesmo. Só que, como a cola universal não tá funcionando aqui, tá? Não tá ficando bacana, eu tentei aqui. Ela, tipo, demora muito mais pra secar do que a cola de EVA. Tem um cheiro muito forte, tá fazendo uma meleca muito grande. Então, eu vou fazer aqui com a cola quente mesmo, que é pra poder mostrar pra vocês a dinâmica, tá bom? Então, eu vou ir colando. No maior eu vou fazer a mesma coisa, tá? Tá? E agora, a gente vai vir pra uma segunda camada aqui. E vai ser da seguinte forma. Eu vou continuar a minha sobreposição. Então, eu vou colar aqui, ó, em cima do outro EVA. Tá vendo, ó? A forma que ela fique com ondinhas de tirado. E aí, novamente, tendo a volta. E aí, novamente, tendo a volta. E aí, novamente. E aí, novamente, tendo a volta. E o rodado. Só que daí, só pra vocês verem, então, vou fazer a terceira camada aqui, ó. Pra gente poder fazer juntos e vocês pegarem a dinâmica. Então, olha lá, vou sobrepor de novo. Essas teias de aranha aqui que não são bacanas da cola quente e que com a cola de vapor não ficaria. Mas depois a gente vai limpando aqui, tá? 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 Eu vou fazer a nossa dinâmica até chegar lá em cima. Bom, e agora eu vou voltar lá pra minha massa de bici e pra minha parte de baixo, tá? Eu vou fazer aqui uma linhaquinha mais... Cheinha e menorzinha. E aí eu vou abrir a massa... Que é pra poder colocar ali na parte de baixo, só pra gente, na verdade... Estou derrubando as coisas aqui. Só pra gente, na verdade, deixar ali um acabamento... Na parte ali das emendas, né? Na parte de baixo das emendas. E ficar mais bonitinho. E aí... Temurou tudo aqui, vamos... Vou passar a cola aqui... E aí... E aí... Então, vou vir aqui, ó... O que é excesso eu vou vir tirando... Vou fazer isso em toda essa volta aqui, né? Como eu já comecei ali, então... Estou finalizando, na verdade, né? A gente vai fazer isso em toda a volta. E aí, se você quiser deixar retinho, pode deixar. Se quiser deixar ele ficar mais rústico mesmo, assim, de... De não ter algo tão retinho, tão padronizado, tão... Né? Certinho assim, também pode, tá? E aí, ó... E aí, ó... Eu vou pegar a minha escovinha aqui... No caso, eu escolhi a escovinha... Você pode escolher aí o que você... Fizer pra poder dar essa... Esse ar de acabamento nas pedras... É pra fazer o seguinte, ó... Eu vou marcar... É legal também que ele já vai aderindo mais ao papel meu... Mas eu vou marcar... Aqui, ó... Deixar marcado as pedras... E aí... Eu vou vir aqui... Sem nenhuma medida... Eu vou fazer pedras maiores... Vou fazer pedras menores... Eu vou ir fazendo bolinhas... E achatando pra poder deixar, né? Em formato de pedra aqui... Algumas bem grandes, algumas menores... E vou ir rolando aqui, ó... Bem especial nas... Nas emendas, tá? Vamos deixar essas emendas bem... Bem bonitinhas aqui... Mas eu vou fazer isso, ó... Por toda a casinha... A gente vai colando... Vai fazendo a mesma coisa, tá? Vamos ir marcando... Pronto, fazer isso em toda a casinha... Bom, gente... Enquanto a minha cola aqui... Tá de novo... Eu vou fazer o seguinte... Vou mostrar aqui pra vocês o que eu fiz... Antes de colocar ali... Eu peguei e medi as duas portas... Eu peguei papelão, tá? E colei palitos de sorvete em cima do papelão... E aí eu recortei aqui um pedaço de papelão... Pra eu poder fazer aqui, ó... Esse aqui tá um pouquinho maior, né? Então, vamos olhar... Pode ser até menor do que a porta... Mas maior no zoom... Por quê? Porque a gente vai fazer essa porta ali... Fechar pra gente poder colocar a luzinha de LED preta... Tá? Então, a gente vai colocar aqui... Eu vou cortar... Mas eu vou cortar aqui, então... Dois pedaços de papelão... Pra cada porta... E aí, pra janelas... Dessas pequenininhas eu posso colocar acetato direito... Tá? Só colar... Pegar um pedaço de acetato maior do que a janela... Pra essa janela aqui maior eu vou pegar... Palitos... Vou recortar aqui, ó... Os palitos... De modo com que... Eu consiga colocar aqui, ó... Tá? Pra eu poder dar um suporte... Pra eu poder deixar... Aqui... Dessa forma aqui... Como se fosse batente... Tá bom? Aí eu vou colar... Vou colar com cola quente aqui... Aqui e aqui... E a parte do acetato... Eu vou pegar aqui o acetato, ó... Só pra eu poder deixar previamente montado... Pra vocês... Pra gente poder... Pra vocês entenderem o passo a passo, tá? E aí... Eu vou pegar aqui um pedaço bem maior de acetato... Cara, ele tem que ser bem maior mesmo... Pra poder... Conseguirmos fazer isso daqui... Que aí eu vou pegar... E vou... Colocar aqui, ó... Os arames... Vou montando os arames... E eu vou colocar ele com cola quente ali... Bem aqui na pontinha aqui... Pra ele poder... Só grudar... E aí, eu vou ir ajeitando... Só pra mostrar pra vocês... Antes de colar, né? Pra gente... Pra vocês terem emoção... O que a gente vai fazer... Então, ó... Assim... Assim... Pra que tenha aquele... É... O formato da janela... De... De gradinha, tá bom? Então, a gente faz certinho aqui... Então, ó... Na porta eu vou colar aqui... Aqui... Depois a gente cola... Esse papelão ali... Pra ele poder abrir e fechar... Nossas portas... Eu só vou esperar ele grudar bem aqui... E aí, olha... Eu vou colar só a pontinha... Pra não aparecer, tá? Então, posso colar aqui... E aqui... Posso colocar com um durex também... Tá? Não precisa ser necessariamente com a cola... Pode ser com durex... Não precisa ser... Mas... E aí... Tá? Não. Mas... Tá? 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 E assim ficou pronto. Bom, gente, o telhado, ele tem tipo luminária, sabe? Eu não sei se vai dar pra vocês verem aí direito, porque desfocou na hora. Olha lá. Eu peguei os mesmos pedacinhos de EVA e colei um do lado do outro, assim, com um espacinho. E aí, coloquei um outro por cima. E aí, pra deixar eles em triângulo, ó, eu dei uma cortadinha ali naqueles dois que estão na lateral, tá? Eu fiz três no maior e um, dois no menor. Eu peguei e passei um fundo marrom, porque sempre tem que ter um fundo mais escuro pra gente poder fazer esse tipo de trabalho. E eu escolhi, no telhado, eu escolhi o fundo marrom, tá bom? E aí, a gente deixa secar aí, eu fiz o fundo marrom, deixei secar. E aí, pra fazer as portinhas, olha, as portinhas, eu usei o betume envelhecido, tá? E aí, eu peguei e passei ele com um pincel meio úmido. Não era um pincel, tipo, completamente sequinho, que era pra poder deixar aí do jeito que está, tá bom? Com esse tom envelhecido mesmo, com esse tom de madeira, pra não ficar tudo numa cor só, tá? Eu queria desse jeito aí mesmo, tá certo? E aí, gente, eu pintei por dentro de marrom, porque eu acho que eu não vou fechar o telhado, colar o telhado, tá? Eu achei que ficou bem bacana esse tom aí, daí eu consigo abrir, colocar a luminária ali dentro, colocar o LED ali dentro, acender, apagar, tudo ficou bem legal. E por fora, eu pintei de preto, porque eu quero o fundo preto nesse daqui, pra poder fazer as nuances, tá? Coloca, pinta bem aí dos ladinhos, tá? Pra poder ficar bem bacana. E aqui, ó, vai faltar um pedaço, então, eu recortei um pedaço de papelão aí normal, fiz a mesma coisa que eu fiz no telhado, tá? Aí, olha só, eu... porque senão ele vai ficar faltando um pedaço na hora que eu colocar o telhado, tá bom? A outra coisa que eu fiz pra adiantar, que é super tranquilo, é esse retângulo aqui em cima da porta, você coloca ele assim, tá? Em cima da porta, e aí, coloca o biscuit do lado, sem ser em formato de pedra, coloca ele inteiro, tá? Modela ele inteiro, e pega este aqui, vai fazendo esses risquinhos aí, pra poder dar a sensação de pedra, pra poder deixar aí no estilo de pedra também, tá bom? E coloquei um suporte ali do lado, que também é de biscuit, ó, eu preenchi ali, deixei tipo como se fosse um triângulo, tá certo? Agora, eu vou fazer aqui, ó, o telhado com vocês. Eu peguei o cinza lunar, peguei uma esponja, tá? E fui, vou fazer aí, ó, o telhado. Vou pegar um pouco de tinta de cinza lunar na esponja, e vou ir batendo aí, ó, pelo telhado, tá? Vou ir passando por toda a volta do telhado. Só tem que tomar cuidado, e recomendo usar o pincel na parte dessas luminárias aí, porque elas não são muito reforçadas. Se ficar batendo a esponjinha nelas, pode virar... sair, tá bom? E aí, é com esse... é... Pra poder deixar esse fundo mesmo marrom, tá? Então, pode ir batendo e deixando essas partes marrons. Agora, eu vou mostrar como eu fiz na casinha, tá? Terminando o preto aí, secando bem o preto, eu passei o cinza lunar também na casinha. Só que passei com o pincel, tá? A esponjinha não ficou bacana aí na casinha, então, eu passei com o pincel, tá? A gente vai passando aí em todas as partes da pedra, vai preenchendo, mas pode deixar partes, olha lá, do fundo preto, tá? Que é pra poder dar essas quebradas, porque nada é de uma cor só, né? Nem a nossa pele é de uma cor só, né? Tem gente que sofre tanto em querer buscar a uniformização da pele com cremes e com procedimentos e tal. Então, imagina pedras, madeiras, essas coisas, nada é de uma cor só, né? Então, fica bem bacana esse fundo aí, levemente preto, tá? Peguei ali um cinza metálico pra poder fazer detalhes da porta. Olha lá, desse jeito aqui tá dando pra aparecer melhor a portinha, como ficou com o betume envelhecido, tá? Então, eu vou fazer a fechadura da porta e eu vou colocar como se fossem tracinhos, assim, de sombreamento nessa parte da porta, tá bom? Esse daqui focou um pouquinho melhor, mas também não ficou muito lá essas coisas o foco, tá? Porque é um trabalho grande e muda tudo a direção aí que a gente tá acostumado. Então, olha lá, eu vou pegando um pincel mais fininho e vou modificando, eu vou passando aí de forma bem levinha, olha, pra poder ficar essas nuances aí prateadas, que fica bem legal, tá? Vou separar aqui, depois eu vou colocar, mas primeiro eu vou ensinar outra coisa aqui pra vocês antes de colocar. Na verdade, antes de colocar de volta, né? Que eu acabei tirando pra poder passar o betume aí, porque eu já tinha colado aí com vocês, né? Daí, também dá pra deixar a portinha aí pra você poder fazer a pigmentação deles já colado, tá? Agora, eu vou pegar meus palitos de sorvete pra fazer a escadinha. Ah, e não esquece que na chaminé a gente faz a mesma coisa que fez na casinha, tá? Agora, a gente vai fazer a escada. Eu vou medir ali na minha portinha algo maior do que a minha porta principal, tá? Então, eu vou medir ali, olha lá, e vou colar dois palitos, uma união aí, pra poder fazer um degrauzão maior, que é dessa porta principal, tá? Que ele só tem, tipo, uma entradinha ali com um ou dois degraus, eu não lembro, mas eu fiz só um. E aí, eu vou pegar, vou colar um no outro, aí, e vou fazer o mesmo procedimento do betume, de passar o betume envelhecido, tá? Posso colar ele antes ou não, posso colar depois. Vou colar ele agora, tá? Então, eu vou colar aí pra vocês verem. Ele fica mais ou menos na largura dessa parte da frente, né? Porque ele fica bem maior do que a porta. Olha lá. E aí, a gente vai passar aí o betume envelhecido. Bom, pra poder fazer, então, eu vou colar aqui a portinha também, tá? Pra poder já ficar tudo certinho aí, essa outra parte, vou recolar ela, né? E depois a gente vai fazer a outra escadinha, tá bom? Agora, pra fazer a escada da outra porta, que é tipo como se fosse uma lateral, que do outro lado da casa, eu vou medir essa porta aí, ó. Vou medir a distância, né, dela, a largura. E vou ver onde eu quero deixar o começo da minha escadinha, tá? E aí, eu vou vir medindo essa largura também do... Eu vou medir o comprimento, né, que eu quero. E vou medir a largura dos degraus, tá? Daí, eu vou cortar outros três palitos, que eu fiz aí três degrauzinhos. Então, é por enquanto aí a lateral, que a gente tem que medir a questão de comprimento. Onde eu quero que a escada saia, até onde eu quero que ela vá. E aí, eu vou pegar e vou medir a largura. E pegar os degrauzinhos aí, colocar, que são três na mesma distância, tá? Olha lá, meço de novo pra ter certeza, né, se tá tudo certinho. E aí, ó, vou colocar dessa forma. Vou colocar os três primeiros, e daí, eu coloco a lateral. E eu achei melhor, ao invés de deixar os degraus retos, eu dar uma encurvadinha neles, assim, ó. Uma inclinada, pra poder ficar mais bonitinho e mais coerente essa escada, tá bom? E depois de colado e escolhido o lugar, eu vou pegar minha cola quente e vou colar aí essa parte. E depois, passar o betume envelhecido, pra poder ficar bem legal. Agora, pra pintar a casinha, eu vou fazer duas tonalidades. Uma que é o cinza mais escuro, e a outra que é o cinza mais claro. Pro cinza mais escuro, a mesma quantidade que a gente usar de branco, eu vou usar aqui de preto. Você pode aí, se você encontrar o cinza mais escuro, pode já fazer com o cinza mais escuro mesmo. E temos uma convidada aqui, que sou eu. Pelo menos vocês já me conhecem, eu sou a Agatinha, pra quem não sabe porquê. Tem gente nova chegando aqui no canal, né mãe? É verdade, sempre tem, né? Sempre. Então, já deixe aquele like e se inscreva no canal, porque ajuda muita gente, não é mamãe? É verdade. E pra fazer o cinza mais claro, a gente coloca bastante branco e quase nada de preto. E aqui, ó, eu vou colocar mais preto, porque ainda não ficou escuro do jeito que eu quero. É óbvio que pra fazer a casinha, a gente vai usar mais do que isso. É porque eu acabei já dando uma adiantada aqui, né? Porque eu não tenho necessidade de fazer aqui do zero, mas pra aprender a técnica mesmo. Então, o que que eu vou fazer? Algumas pedras, alguns lugares, eu vou pintar de cinza escuro e vou pintar mesmo, assim, pincelando, tá? Como se fosse uma sombra. E pincelando aqui os lugares em que ficaram os vãos. E outros, eu vou pintar com o cinza claro, tá? Mas eu vou pintar mesmo. É que aqui, eu já fiz, né? E aí, depois, pra poder fazer os efeitos, que nenhuma pedra, né, é nada da mesma cor, inteiro da mesma cor. Então, a gente vai vir aqui, ó, batendo aonde eu pintei de cinza escuro, a gente vai batendo o cinza claro. E aonde eu pintei de cinza claro, a gente vai batendo o cinza escuro, tá bom? E aí, pra finalizar e deixar daquele jeito bem bonito que a gente gosta, a gente vai pegar o branco. E aí, com um pincel mais fininho, eu vou usar o branco pra poder fazer lances claras, assim, olha lá. Eu posso esfumar mais em algum lugar, olha. Ou posso, em outros lugares, ó, deixar bem a marcação do branco mesmo. Lembrando que isso é feito em toda a casinha e também no telhado, na chaminé, tá? É que daí eu já adiantei ali o telhado, a outra parte da casinha. Bom, gente, então antes de fazer aqui, antes de colocar a casinha, eu peguei uma placa de isopor, né? E recortei ela. E aí, olha, não recortei de forma uniforme, enquadrado, nem redondo, assim, certinho. Recortei, né, assim, pra deixar esses efeitos mesmo. E pintei com o marrom escuro. Tudo da mesma cor, a única coisa é que em alguns lugares eu esfumei mais e outros eu esfumei menos, que é pra poder dar esse efeito aqui diferente. Também pintei as laterais. Aí, aqui, eu já vou ensinar como que faz esse daqui, que é a nossa finalização. E vou ensinar o que não dá certo. Por quê? É aquela parte que eu falei pra vocês que a gente vai usar a grama, tá? Pode ser grama falsa, ou pode ser rapintado. Só que, assim, aqui eu não encontrei nenhum nem outro. Então, eu fui tentando algumas coisas. Eu peguei aquela serra que usa pra poder colocar em gaiola de roedor. E ela é muito grande, os floquinhos não ficou bom, tá? Então, tem que ser algo mais fininho mesmo. E aí, eu acabei encontrando uma ideia que eu achei legal. Vou deixar o nome do canal aqui, que explica o passo a passo. Mas eu vou explicar mais ou menos. Que é com... É... Chá. Sabe? O saquinho de chá. A gente pega, faz o chá. E vai guardando isso daqui, ó. Deixa secar um pouco. E aí... É... Tiro do saquinho, né? Deixa secar um pouco. Coloco bastante álcool líquido. E misturo com a cor de tinta que eu quero. No caso, esses daqui que eu vou fazer a parte de cima, eu não coloquei nenhuma cor. Eu vou deixar desse jeito mesmo. Vou deixar desse jeito mesmo, porque é o que eu quero fazer. Né? Porque é a cor do... Meio que de terra, que é a parte aqui de cima. Aí, eu pintei com um verde a parte aqui da grama, que é de colocar aqui do lado, tá? E depois eu vou terminar aqui essa parte, tá bom? É... E aí, olha... Então, é uma boa dica, tá? Pra quem não tem. Então, como que eu vou fazer aqui? Deixa eu tirar esse telhado aqui, que eu já terminei. Bom, e aí, olha... Eu vou colocar aqui de forma aleatória, né? Eu vou vir pegando aqui, ó. Espalhando os musquinhos... Mus... Musgos. Não sei falar. E vamos vir aqui espalhando o chazinho, né? É uma bugada ali. Eu vou tirar aqui, que é pra vocês verem bem bonitinho. Que como tá de noite, a luz não tá ajudando muito. Então, eu vou pegar e vou colocar aqui, ó. De forma aleatória também no telhadinho. No telhadinho é legal ser essa cor aqui. Que é a cor do chazinho mesmo. Se não, você pega a serra e o pó de serra aí. E faz com o pó de serra e depois pinta pra graminha, né? Aí, olha... Vou espalhando aqui. Não tem um lugar certo. Bom, o telhadinho que eu finalizei, já tinha feito outro, né? E aí, olha... A casinha dá pra fazer também um pouquinho desses musgos aqui, ó. Na casinha. Na parte de baixo, tá? Porque a casinha também tem. É como se ela desse uma... Umidade, né? Assim, criasse esse lodinho aqui, essa parte. Tá? E aí, ó. A gente vai colocando também de forma aleatória. E aí, por onde vocês quiserem. E a graminha é o mesmo processo, né? Pra poder colocar ali. E aí, se você quiser colocar a lâmpada aqui dentro, aquelas velhinhas de LED, né? Se você quiser colar direto esse daqui, olha, o telhadinho e deixar ele fixo, colado, pode. Se não, se você for usar pra colocar a lâmpada de LED, tá? Aí, você não deixa ele fixo. Ele tem um ladinho aqui certinho, que encaixa, né? E aí, você pode acender e apagar a velhinha aí de LED. E está pronta a nossa casinha. A nossa casinha. Casinha do Hegward. Então, vamos finalizar esse belo vídeo com seu like e seu inscrever-se. E até a próxima. Tchau, tchau. Fala tchau, mãe. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau. Eu também espero que vocês tenham gostado. Mua! Piu! Piu!